Semana passada eu fiz um vídeo mostrando pra vocês a versão 1.0 protótipo da minha capa para trabalhar home office ao ar livre aproveitando o sol Hoje estou aqui de volta com a versão 2.0 Essa versão aqui já está quase pronta para comercializar Olha a vinheta, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos ao vídeo Olha aí mano, é uma continuação mesmo daquele conceito do outro vídeo Que eu mostrei pra vocês, estava tentando Fiquei alguns dias programando daquele jeito e aí eu pensei, por que não fazer dessa forma né Porque algumas vezes a toalha cai em cima da tela do computador Agora sim não, eu tenho esse invólucro Eu prendo aqui, não sei se deu pra ver no outro vídeo, mas eu prendo aqui com os prendedores Prendi aqui também Isso aqui é uma vasilha de você botar a roupa no varal Você tira a roupa da máquina e põe no varal Aí você apoia o seu notebook aqui também Faz aí na sua casa mano, diz se você gostou O melhor de tudo é que ela te força a ficar numa postura ereta, tá certo? Porque se você sai da postura o pano cai na sua cara e você não consegue usar o computador Então além de ser um produto muito legal aí pra gente ficar no sol trabalhando Também é um produto de ergonomia, tá certo? Olha aí, o que vocês acharam hein? É muito simples, precisa de três pregadores de roupa Uma toalha, um cesto de colocar roupa Pregador você prende uma só roupa aqui pra não sair Prende um no cesto ali, outro ali É importante que o cesto seja maior que o seu computador né? Pra ele criar essa casinha aqui E já era mano Dá pra trabalhar aqui, olha só Tomando um solzinho nas costas Tomando um solzinho nas pernas né? E o legal é que eu posso mudar de posição se eu quiser também Se eu quiser ficar de frente pro sol não tem problema Porque dá pra enxergar do mesmo jeito E esse resultado ainda melhora se eu colocar a toalha mais escura aqui Porque ela vai deixar entrar menos luz Por mais que no vídeo não dê pra ver Mas ó, a tela do computador aqui Dá pra ver certinho aqui as coisas que eu preciso pra programar Então, essa foi a gambiarra da semana aí Esse é o quadro de tecnologia de quinta Sai toda quinta-feira aqui no canal do Cristiano Às nove da noite, não perca E sempre dicas criativas mano Porque velho, eu gosto de sol né mano Mas eu também gosto de programar Também gosto de mexer no computador Então se eu puder unir essas duas paixões minhas É a melhor coisa que tem Porque aí mano, eu posso ficar no sol e programar Olha que beleza mano Isso aqui é uma das coisas mais legais do mundo Então eu vou ficando por aqui com esse vídeo Deixa o seu like se não tiver deixado Se inscreve aqui no canal Tem vídeo novo aqui toda segunda, quarta e sexta Às nove da noite E aos domingos ao meio dia tem o quadro Jovem Tranquilão Tá certo? E assim que a quarentena acabar Eu vou voltar com o quadro Verão Livre Nessas paisagens maravilhosas aí que a gente ia né Quando não tinha quarentena Quando não existia coronavírus Em breve a gente volta pra isso daí, tá certo? Forte abraço aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Se Deus quiser Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus